Aqui eu vou dar uma olhadinha nos comentários mais recentes aqui do canal, tá? E tentar responder pros irmãos. Deixa eu tirar aqui a outra câmera, porque eu tô olhando pra câmera de cima. Aí fica parecendo que eu tô meio louco assim, sabe? Então, deixa eu olhar pra câmera correta aqui. Agora sim. Eu vou responder aqui alguns comentários do canal, de inscritos mais recentes, né? Tem o João Rodrigues, o João Paulo Rodrigues, que parabenizou o canal. Valeu, João. Muito obrigado. Tá certo. Também tem o Pierre Reis, que comentou bem assim. Um comentário interessante, sabe assim, ó. Cada vez mais o evangelho genuíno e reformado, que cada vez mais, no caso, o evangelho genuíno e reformado, siga avançando para a glória de Deus. Congrego na Assembleia de Deus, aqui em Coruripe e Alagoas. Porém, há mais de um ano que venho estudando e acompanhando a fé reformada. Que grande notícia, que maravilha, irmão. Deus abençoe seu canal e ministério. Ganhou mais um inscrito. Muito obrigado, tá bom? Isso pra mim é muito importante. Inclusive, eu também já fui membro e pastor da Assembleia de Deus. Então, eu entendo, irmão. Muito bem. Continue estudando. Continue avançando. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou aqui. Tá bom? Então, é só pedir algum material. Se eu puder ceder alguma coisa, sei lá. Mesmo que seja um PDF. Recomendar, tirar dúvidas. Por favor, não se acanhe. Tá certo? Pode me procurar. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Temos mais aqui também um Zach Pulga. É o perfil aqui. Muito obrigado pelo seu comentário também. Beleza? Vamos lá. Bem assim. Eu sou um recém-convertido e aprendi que esses dois documentos, as três formas de unidade e a confissão, ou os padrões de Fedor e Westminster, são como o RG e o CPF dos reformados. Perfect! Muito bem. Muito bem. É exatamente isso. Nossas confissões, justamente se tratam disso, de a nossa identidade. Por isso que nós sempre tratamos, abordamos, qualquer um que acabe tendo um apreço pela soterologia reformada como não sendo reformado. Isso não significa pessoa reformada. Porque as confissões reformadas são essas que o irmão citou aí. São as confissões históricas da reforma protestante. Então, a sessão de unidade, como sendo as confissões do século XVI, as principais, a sessão de unidade das igrejas reformadas no século XVI e também os padrões de Fedor e Westminster que reafirmam também a fé reformada. Então, é bem isso mesmo. Tá bom, irmão? Confissionalidade tem a ver com a nossa identidade, com a nossa RG e nosso CPF. Tá? É exatamente isso. Vou ver aqui outros comentários. Embora eu acho que comentário já tem um tempinho, porque eu não tinha visto ainda. Vamos lá. Aqui o César Santos comentou. A patrística é importante, mas não é infalível. Na igreja primitiva, antes de Constantino, tinha divisões e heresias. Perfeito. Exatamente isso. É o que eu sempre abordo, né? Perceba que eu nunca desprezo. Acho que alguns católicos romanos que leem aqui o canal, eles ficam um pouco... Eu não sei, né? Eu até entendo, por um lado, porque na cabeça deles eu estou falando mal da comunidade deles. O que não é o que está acontecendo. Eu estou criticando dogmas e doutrinas, esse tipo de coisa. Algumas que eu estou tratando como heresia, mas é a minha visão como reformado. Assim como eles também nos tratam, às vezes, como heresias. Na realidade é essa. Mas quando eu abordo a patrística, eu não abordo como algo diferente de nós. Separado de nós. Do mesmo jeito que eles têm a patrística como algo importante demais na igreja, nós também temos. Nós só que abordamos a patrística de uma maneira diferente. Nós reconhecemos que a patrística não é infalível, como o irmão acabou de citar aqui. De fato. E nós conseguimos lidar bem com isso, porque nós nos vemos como não infalíveis também. Nós somos falíveis. Nós somos limitados, imperfeitos. Todos nós somos assim. As nossas divergências, os nossos problemas nesse sentido, dizem respeito às nossas fragilidades, às nossas limitações. E são coisas que só Cristo resolverá. Nós não podemos fazer isso. É simples assim. Então são os comentários mais recentes. Cadê? São os comentários mais recentes. Inclusive, hoje pela manhã, quando eu olhei, eu vi aqui o novo inscrito, Cristiano Ronaldo. Eu falei, ixi, o jogador português, aquele craque lá, se inscreveu no canal. Que maravilha! Quem dera que fosse verdade, não é não? Para poder ensinar a fé reformada para esse homem também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelos seus comentários, tá bom? Continue aí divulgando o canal, aproveitando, porque tem muito conteúdo para vocês. Tá bom? Deus abençoe.